Fala aí galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do GT5 Polícia Bom, vamos lá pra mais uma operação aí com mais um vídeo com o PM do Rio de Janeiro Só que dessa vez não é patrulha pessoal, hoje o Victor vai tá fazendo uma operação aí com o BOP Bom, tá fazendo uma operação em uma comunidade ali que fica perto da represa Bom, tamo com a farda antiga aqui do BOP né velho, a farda preta aí Que eu acho bem da hora Mas vamos lá pessoal, já planejamos toda a operação aqui Vamos nessa A favela fica aqui ó, fica por aqui ao redor da represa velho Recebemos denúncias aí que tem indivíduos lá que tão plantando drogas, fazendo a venda né velho Nós vamos tá fazendo essa operação lá no morro, vamos tá tentando prender esses traficantes aí pessoal Então vamos nessa, saindo aqui do batalhão do interior né, que tá dando apoio aí pra operação Ah, looks bacana hein velho Vamos lá cara, vamos de blindado hein Pô, tá bonito esse blindado hein cara Vamos ver em primeira pessoa, primeira pessoa tá, é bem, bem difícil de dirigir velho Bacana velho Bom, vamos nessa pessoal, se puder já deixa aquele like aí Se é inscrito novo se inscreve aí no canal Vamos nessa velho Eu tenho que sair aqui na contramão veículo, é muito grande pra manobrar mesmo Vamos nessa velho Vamos nessa velho Vou deixar deixando aquele like aí pessoal, compartilhando o vídeo, se inscrevendo aí no canal Agradeço hein Aproveitando, confira também a playlist hein Tá perdendo nenhum vídeo nosso aí Vamos nessa Sem sirene né velho, então vai cortar o caminho aqui pelo interior É bom, com blindado aguenta de boas aqui Um pouquinho lento é verdade, mas tranquilo velho Não tamo com pressa não Bom pessoal, aproveitando aí quem quiser também Façam parte aí, sejam membro do canal aí Ajuda bastante hein Vem fazer parte aí da nossa família aí FSR Gamer Tá conferindo todos os vídeos aí Eu vou tá deixando também a playlist Pra vocês tá dando olhada aí as outras operações que a gente já fez hein velho Já fiz uma operação aí nesse morro Não foi em outro morro aí, mas foi por essa localidade aí Só que foi com o Core aí, o grupo de elite da Civil Hoje a gente tá com o golpe aí, o grupo de elite da Polícia Militar né velho Inclusive tem vítima nessa favela que a gente vai agora fazer essa operação aí Tem vídeos trabalhando na UPP lá hein pessoal Foi bem bacana Eu só não sei qual vai ser a hora e qual que eu vou postar primeiro Talvez acho que eu vou postar esse primeiro aqui velho Enfim, vai ter no canal velho Bem bacana, tô trabalhando na UPP Caraca velho Caraca velho, primeira pessoa dá pra ver nada mano Blindado é um top Inclusive se eu lembrar eu vou tá deixando uns cardzinho aí Nós já fizemos operações também lá no GTA 4 aí pessoal Com o caveirão aí, bem bacana mano Bora lá, a gente vai chegar aqui Deixa eu desligar a sirene Beleza Já tamo próximo É o seguinte pessoal A gente vai chegar aqui pela parte de trás da comunidade A gente vai chegar aqui pela parte de trás da comunidade Por aqui já? É, beleza Bom, a gente não sabe onde é o barraco né cara Então nós vamos ter que Vamos invadir a comunidade aí e vamos procurar né velho Vamos olhando em casa em casa velho até encontrar Pra lá velho, oxe Bom, mas segundo denúncia aí da inteligência né velho Tem um barraco aí na comunidade que os indivíduos estão Estão plantando droga E nós vamos fazer essa operação aí e vamos tentar encontrar velho E se der sorte também prender algum indivíduo né velho Bom, a favela possui uma UPP né mas Vamos chegar lá com blindado mesmo velho Olha esses caras ficam andando na direita Olha esses caras ficam andando na direita Tá, chega aí na cautela velho Aqui não tem o que fazer né velho Subida e veículo pesado Olha o movimento de veículo aqui intenso velho Aqui, chegamos na represa Tamo perto já pessoal Parti para a ação agora né manos Ei luca Nossa, o blindado tá só a frente velho Pra andar aqui Beleza pessoal, a partir de agora aí Já vamos entrar aí na parte do fundo da favela velho Já vamos entrar aí na parte do fundo da favela velho Ó, já tem uns olheiros aqui mano Mãe Ah, é da foda Mãe foda, se você não sai da sua amaba Eu preciso isso mãe foda Que 공ulho Que raro Vamos lá cara, tem uns olheiros já por aqui velho Oh, tem mais outro ali Veja, chega fazendo strike mano Trouxa Nossa, cotolheiro Beleza, a favela já começa a carregar Aí, pronto, chegamos Vamos dar início a operação Tem uma UPP aqui Partiu A viatura está no meio da rua Vou jogar ela aqui Para eu poder passar com o blindado Beleza UPP Bom, vamos lá pessoal Vamos dar início aqui Sobe mano Tem que fazer a incursão aí Em prédio em prédio até a gente localizar Tem nada para cá Beleza Essa casa fica bem no lado da Da base aqui da UPP UPP morro da murieta Top né O patrulhamento que a gente fez aqui Putz, parei de visir É sério isso Que pena Deixa eu ver se dá para subir aqui Acho que não tem mais nada por cima Vou dar uma olhada aqui Opa, tem um olheiro sim Tem uns olheiro lá em cima É porque quando a gente chega perto Que carrega pessoal Favelinha é pesada Olheiro mano Apaga, apaga Boa Nossa, já achamos uma plantação aqui Eu não quero alertar os caras Tentar não disparar Já localizamos uma plantação aqui Nossa, bem próximo da UPP Menos de 100 metros ali da UPP Esse maluco folgado Era só seguir aqui o cabo de eletricidade Que a gente acha Ou não Enfim pessoal Vamos catalogar Vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.